Venho em representação da Infor, a OIDC Multicloud 2021, a explicar a estratégia que nós adotámos e que consideramos que tem que ser motivada para as empresas, de forma a que entendam as mais-valias de modelos de software as a service na modernização dos seus sistemas empresariais e na velocidade da implementação desses mesmos sistemas. Ou seja, transmitindo isto e com dados adquiridos através de clientes de base instalada, podemos garantir aos clientes alguma segurança no sentido de avaliarem esta passagem para a modelo Sars.